Você conhece a técnica de notas oitavadas, é quando você pega uma nota e acrescenta ela novamente aqui, uma oitava acima, um intervalo de oito notas, tá? Então, desse Dó para esse Dó, nós temos aqui a distância de oito notas, tá? Na sequência, na escala de Dó. Então, se você toca as notas juntas, assim, ela vai ficar como esse som dobrado, tá? Que fica muito bonito para você utilizar em várias músicas. Inclusive, naquela música Ousado Amor, tem ela aí no arranjo, no solo, né? Que é mais ou menos assim, né? Fica bem legal usar essa técnica para você solar, dedilhar, fazer detalhes no meio da música. O que você achou dessa dica? Comenta aqui para eu saber e segue aqui para mais dicas como essa.